Olá, tia Arminha do nível 1A e do nível 1B! Tudo bem com vocês? Bom, hoje não é a tia Shelly e não é a tia Talha que vai passar a atividade de vocês. É isso aí! Hoje é a tia Mayara. Eu vou passar uma brincadeira para vocês, que é uma atividade lá da apostila. É um labirinto bem legal. Então, eu vou fazer aqui e vocês vão fazer aí na casa de vocês. Eu vou mostrar o passo a passo e os materiais que nós vamos precisar. Aí, depois, vocês vão fazer um registro de um desenho bem bonito sobre o que nós fizemos aqui na nossa atividade. Tá legal? Fiquem com Deus! Um grande beijo! E uma identificação com saída e entrada. Este primeiro labirinto é em formato de círculo. Eu fiz a volta inteira deixando duas aberturas. Agora, coloquei as marcações com a entrada e saída. Fiz um círculo no meio com duas entradas. E finalizei com um círculo menor no centro. Este é um outro exemplo de labirinto feito com barbante. Não podemos esquecer de sinalizar a entrada e a saída. Agora chegou a hora de brincar. Você pode explorar todas as partes do labirinto. Vamos lá? Vamos lá?